olá gostaria de mostrar pra vocês aqui o três em um fogão forno e churrasqueira o forno vai ter aproximadamente 55 centímetros de comprimento 40 de largura 30 de altura aqui vai ser o fogão toda essa chapa aqui em cima eu posso pôr panela aqui porque essa chapa vai esquentar toda sendo que eu vou ter dois fogareiro máximo vamos tirar a tampa e mostrar como transformar em churrasqueira todo de encaixe aqui ó foi soldado essa peça juntamente com essa para a gente poder descer e tá fazendo a churrasqueira só encaixar a grelha encaixou a grelha está pronto a churrasqueira tirando a grelha vamos explicar aqui a funcionabilidade do fogão o calor o calor vai passar aqui ó vocês podem ver vai vir por baixo vai subir aqui no canto aqui vai passar da minha esquerda para a direita por cima do forno vou pôr uma chaminé aqui aqui onde vai o compartimento de lenha quando eu for usar o forno eu vou usar sem uma tampa aqui ó mas vou fazer só quando eu vou usar só o fogão para cozinhar para fazer comida eu vou pôr mais uma chapa aqui que é para poder usar menos madeira e também quando for fazer a churrasqueira breve vou tá mostrando ele acabado pronto e vamos estar cozinhando nele também